Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Pomar Horta e Planta. Dê só uma olhada nesse pé de laranja que incrível. Usando uma adubação orgânica, um pé de laranja enxertado, com menos de dois anos, olha só como ele está espetacular. Fica nesse vídeo que eu vou mostrar todas as dicas que eu uso aqui neilas técnicas para você ter um sucesso no seu pé de laranja como eu tenho aqui. Aproveita gente, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. Quando for no final desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado desde já e vamos lá começar as dicas especiais. Primeiro de tudo, temos que ter espaço para ter um pé de laranja assim. Se for no vaso, tem que ser um vaso de no mínimo 50 litros. E ter uma adubação e estar sempre podando. Esse aqui era para ter podado também, mas como começou a florir, eu não podei. Só depois da carga de laranja que vai vir nele. Você ficando nesse canal, você vai ver os vídeos próximos mostrando a carga de laranja que provavelmente vai dar, porque estão vingando todas as flores dele. Isso aqui já vai formar em uma laranja. Bom, tem que ter esse espaço e muito sol, muito sol mesmo, pode deixar no sol pleno. Agora gente, eu vou mostrar aqui os adubos que eu uso para o pé de laranja ficar desse jeito, desenvolver e florir dessa forma. Eu tenho aqui mais ou menos um litro de esterco de galinha curtido. Como que eu curto o esterco de galinha? Eu misturo 50% de esterco e 50% de terra. E deixo por no mínimo 30 dias ali decompando e misturando, sempre revolvendo. Aí torna nisso aqui. E aqui eu tenho mais ou menos um meio litro de cinzas. Esses dois componentes aqui têm praticamente tudo que uma planta precisa. Praticamente tudo. Cinza ajuda no crescimento, no florescimento e também regulariza o solo. Ele mantém o solo regular para não ficar nem muito ácido e nem muito calino. Como que eu uso? Bom, eu coloco essas pedras assim no pé, né? Dizem que fica mais fresco. Aí assim, a gente tem que colocar isso afastado um pouco do pé de laranja. Só cavar um pouco assim, ó, a terra em volta. Ali, ó, já tem raízes, tá vendo? Mas você tem que fazer o mais afastado possível. Faz uns quatro pontos desse em volta do pé de laranja. Aí coloca aqui um pouco, ó, do esterco de galinha curtido. E também um pouco da cinza. Faz isso nos quatro cantos do pé de laranja. Aí você vai misturar bem, ó, aqui, isso. E depois vai cobrir com o resto da terra, assim, ó. Pronto. Aí nós vamos... Eu volto as pedras de novo pro lugar, tudo certinho. E vou para o próximo ponto. E também, gente, tudo que é tipo de carvão, eu estou jogando aqui, né? Ó, tá vendo, ó? Moinha de carvão. Eu estou jogando carvão também. É riquíssimo em nutrientes para as plantas. E o chão, sempre deixar, né? Com bastante folhas, casca, tudo que for de planta, não queima, não joga fora. Deixa assim que vai decompondo e o solo vai ficando riquíssimo. E voltando aqui ao ponto, depois você tem que regar, né? Assim, com bastante água, já para começar a dissolver e o pé de laranja começar a receber os nutrientes. E logo você terá um belo pé de laranja como esse daqui, ó. Lindo e ele soltará floração. E claro que depende também de tudo isso aqui, né, gente? Que eu expliquei. Da adubação, do local onde está. Não pode ficar em local sombreado. Para ele poder desenvolver desse jeito. Você gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se inscrever aqui no nosso canal. E compartilhar com seus amigos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.